Espero não ter interrompido os seus sonhos. Bem, eu não tenho que trabalhar de dia como você. Cadê as fotos? Os Ruiz vão ficar fora há três semanas. Suspende seu passeio para Londres, Vic. O fato interessante dos ricos é que eles são pão duros. Gastam milhões de dólares num colar com diamantes do tamanho de chocolate. E aí, trancam num cofre pequeno da Sears. Então não temos problemas. Não com o cofre. Até onde vai o fio do alarme? Eu não sei. Até a parede, certo, Vic? Ah, perfeito. Nossa primeira complicação. Olha, você queria fotografias, eu trouxe fotografias. E eu pedi um amante. Eu não tenho vivido exatamente no mosteiro. Confia na garota? É, eu confio nela. Ela não sabe de nada. Não leve para o lado pessoal, Alex. Eu não confio no sistema de júri, na companhia telefônica e nem no governo de Israel. Ah, olha, vamos parar com esse papo furado. Vai estar pronto para amanhã? Uh-huh. Obrigado.